Nosso convidado, inclusive, já pedi esse giro de mercado porque a gente vai já começar falando sobre este tema. Felipe Moura, gestor da Finacap Investimentos, chegando aqui para a nossa conversa. Seja muito bem-vindo, Felipe. Bom dia. Bom dia, Paula. Um prazer estar falando com vocês aqui. Obrigada. Bom, queria começar já falando um pouquinho mais sobre os movimentos do nosso mercado aqui brasileiro, né? Nesse dia pós-superquarta, lá fora a gente viu as bolsas de ressaca por conta aí das consequências dos movimentos de juros. Mas por aqui, o Brasil, como a Débora trouxe agora ainda, continua conseguindo se descolar de lá de fora, está conseguindo sustentar uma alta. Cenário interno aqui, se acredita que deve sustentar esse otimismo realmente? Como que você avalia os reflexos aí dessas mudanças de políticas monetárias que foram anunciadas ontem? E a ressaca aí que a gente está vendo também lá fora, descolado aqui o Brasil? Certo, Paula. Realmente o mercado realizando aí o que se esperava há várias semanas, na realidade, né? Se antecipava que o nosso Banco Central finalmente estava chegando aí no final do seu ciclo de aperto. Ainda se especulava uma possível alta aí de 0,25, que acabou não se concretizando. E ontem, finalmente, a gente teve a confirmação, embora a ata da instituição ainda indique um pouco de cautela, eventualmente possamos vir a ter algum ajuste residual. Mas o mercado, na minha visão, desde ontem, a gente caiu muito menos que o S&P ontem. Está sustentando uma alta boa hoje, uma alta razoável. Já chegou a subir mais, mas opera no terreno positivo ainda. Justamente por termos essa confirmação aí de que nosso Banco Central finalmente chegou ao final desse ciclo de aperto monetário que já dura mais de 12 meses. Então, eu acho que a instituição foi bastante cautelosa no comunicado em relação a quando vai começar o ciclo de afrouxamento. E a percepção que eu pude ter, pelo menos nessas primeiras leituras, foi de que o mercado espera que os juros permaneçam altos ainda por um pouco mais de tempo. E devemos só ter os primeiros cortes a partir do ano que vem. Mais ou menos, eu acho que o mercado futuro precificava, acho que em junho, que a SELIC vai finalmente começar o ciclo de cortes. Então, mercado fazendo o que se é esperado na teoria de finanças. Quando a gente chega no topo aí, quando a gente chega no final de um ciclo de aperto monetário, e existe a perspectiva de queda de juros, é quando as ações aí, os ativos de risco começam a subir de maneira mais forte. E Felipe, falando sobre os setores domésticos, agora a gente vê empresas do varejo, de construção, tendo um otimismo por parte do mercado, agora com definição dos juros e a possibilidade de ficar com o SELIC nesse patamar e até o segundo semestre do ano que vem, você acredita que esses setores vão seguir no radar, somando ambiente interno melhor, eles vão acabar apresentando oportunidades? Certamente, são os setores que são muito sensíveis à taxa de juros, principalmente o setor de construção civil. A gente tem uma métrica que a gente gosta de acompanhar bastante aqui, que é a sensibilidade do financiamento imobiliário à taxa de juros. E aí você tem uma relação muito direta, em investimento proporcional, obviamente. Quanto mais alto os juros, você tem menos famílias elegíveis a um financiamento imobiliário, e consequentemente você tem uma demanda menor. E o contrário é verdadeiro, se você tem um juros menor, você tem um número muito maior de famílias elegíveis a financiamento imobiliário, e consequentemente você aumenta bastante a demanda. Então é naturalmente o segmento que, todo o setor doméstico, ele é muito sensível ao ciclo de juros, mas o setor de construção civil ilustra bem isso. E se você analisar os ciclos anteriores dessas empresas, incorporadoras e demais empresas associadas ao setor, você vê que ele tem uma relação muito direta com o ciclo de juros. Então é um setor que estava sofrendo muito, você tem diversas ações aí do setor bem coberto pelo mercado, que estavam negociando aí relações de valuation bastante depreciadas, se a gente comparar a série histórica, vou citar a MRV como exemplo aqui. Então qualquer sinalização de melhora já é suficiente aí para essas empresas começarem a reagir. E é isso que a gente consegue observar nas últimas semanas. Obviamente a gente sabe que o mercado sempre tende a antecipar os movimentos antes deles ocorrerem. Então eu acho que nas últimas semanas o mercado já vem antecipando sim esse movimento de final de aperto monetário e consequente corte futuro nos juros aí, tanto nas ações domésticas de uma maneira geral, mas principalmente no setor de construção civil aí, que tem uma relação muito intrínseca com esse ciclo de aperto monetário. Já que a gente está falando desse setor, deixa eu ir com a Débora para a gente dar uma olhada nesse momento, para a gente ver aí como está o andamento do varejo principalmente. Trazer, exatamente. Trazer primeiro aqui o setor de varejo, Paula, C&A. Aliás, a maioria do setor aqui é em alta. Isso a gente acompanhava esse movimento de alta até do varejo nessa quarta-feira. Eu falei até sobre isso aqui durante o início na nossa programação. Aqui C&A que está liderando altas por enquanto, 3,36%. Grupo Soma sobe 2,31%, Natura 1,22%. As grandes varejistas também em alta, via subindo 0,9%. A gente tem Magazine Luiza 0,21% de alta, também no alta do setor por enquanto. Mas acompanhando também lojas Renner, Grupo Soma, Allied, enfim, lojas Marisa, todas elas em alta. Somente Pets está indo na contramão, caindo 0,57%. Em relação ao setor de construção, setor de construção que inclusive me chamou atenção que começou a subir bem depois ontem do comunicado do FED. A gente tem Cirela subindo 3,49%. A Zeve 4 sobe 4,38%. Aí vem aqui Lavi subindo também 3,21%. Trisul, Tenda, Elbor, enfim. Aqui a menor alta por enquanto, nesse momento aqui do setor, é para Moura do B, que está subindo 0,15%. Na contramão a gente tem Mitre e JHSF por enquanto aqui em queda. Mas Felipe, eu também quero trazer pergunta aqui para você, porque um dos pontos aí também do comunicado do COPOM ontem, foi sobre o cenário global, especialmente China. A desaceleração da economia por lá, trouxe impactos no setor de commodities por aqui, logo de cara. Eu queria entender como que está a sua perspectiva para esse setor, falando de minério e também de petróleo. Dá para poder ver projeções de alta para esses setores? Certamente, quando a gente fala de commodities, é inevitável não colocar a China na equação. Realmente, a gente vem tendo aí alguns desdobramentos no país que preocupam um pouco ao setor. O setor de commodities, materiais básicos, foi um setor que vem performando muito bem nos últimos meses, por esse cenário de alta estrutural que a gente vem tendo nas commodities, por uma série de questões, principalmente de gargalos logísticos aí, e a consequente acentuação devido à guerra. Eu acredito que a gente tem um cenário que estruturalmente esses papéis devem se manter altos, mas também é importante ter um pouco de cautela, porque agora que a gente tem essa sinalização de inversão de juros, é natural que possa ocorrer alguma inversão nos portfólios aí, e muitos investidores, tanto institucionais como fundos, comecem a girar um pouco do seu portfólio aí para o setor mais interno, associado ao ciclo de consumo e economia interna, mas eu acho que estruturalmente a gente tem um bom cenário ainda para commodities. Falando mais especificamente de petróleo, que é uma posição que a gente acompanha de perto aqui na casa, eu acredito que o cenário para o petróleo ainda é estruturalmente de alta, por uma série de questões. A gente teve, nas últimas décadas, uma adição muito baixa na capacidade produtiva por parte das petroleiras, muito pautado por diversas políticas de ESG. Você teve aí uma onda de investimentos em renováveis, mas por outro lado, esse crescimento nas renováveis não foi suficiente para acompanhar o crescimento de demanda. Então, com isso, desde 2010, 2014, o CAPEX em expansão para novos postos de petróleo é muito baixo. Então, você teve aí um aumento relevante de demanda, mas a oferta se manteve praticamente estável com pouquíssima adição. Então, estruturalmente, a gente já tinha um cenário alto para petróleo, que também não deve ser resolvido da noite para o dia. É até a conversa que o Cabral estava falando aí no bloco anterior, você não consegue... ele estava dando o exemplo de uma usina, você não consegue ligar uma usina da noite para o dia. A mesma coisa é de furar um posto de petróleo, você não consegue adicionar essa capacidade da noite para o dia. Então, a gente tem aí um subsídio muito forte para essa alta estrutural do petróleo, que foi agravada pela guerra. Com essas sanções impostas à Rússia, naturalmente, você teve uma diminuição muito grande de oferta da comota. Então, isso acabou sustentando ainda mais a alta dos preços. Então, a gente já tinha esse cenário estrutural de alta para petróleo, que se agravou com a guerra. Então, obviamente, minério, eu acho que tem uma relação mais intrínseca com a China. Então, acho que se põe aí uma interrogação maior em cima das cotações de minério. Mas petróleo, eu acredito que temos sim bons fundamentos aí para esses preços se manterem em alta por um período mais prolongado de tempo. E minério, a gente, sem sobredúvidas, a gente deve ficar atento aí a novos desdobramentos da China. Felipe, o Cabral tem uma pergunta aqui para você, nosso querido Alexandre Cabral. Fala, Felipe. Fala, Felipe. Beleza? Fala, Cabral. Prazer. Prazer, meu amigo. Uma das coisas que eu concordo contigo do petróleo é que ele tem mais cara de alta do que de baixa. Tanto é que o Biden até falou, abaixo de 80 dólares eu vou recompor estoque. Baixou de 80, eu vou começar a recompor esses 150 milhões de barris aí que já foi para o mundo. A pergunta que eu te faço é o seguinte. O quanto a guerra, o fim da guerra, que pode estar próximo, eu não duvido nada da guerra estar meio que fim, dá o lado direito para a Rússia, segue a vida, porque eu não aguento mais sentir frio não, maluco. Então, pelo menos dá uma cedida. Pode facilitar a queda do petróleo com a volta da amizade Rússia e Europa? Pode sim, sem sombra de dúvidas. O gás natural foi o principal afetado, né? Naturalmente, quando você teve aquela notícia do desligamento do Nord Stream, você teve um pico de volatilidade absurda no gás natural. Mas, sem sombra de dúvidas, uma resolução do conflito até uma sinalização de resolução do conflito. Eu acho que seria suficiente para dar uma acomodada nos preços do petróleo, mas eu acho que esse nível que a gente está hoje é um nível que deve ser se pronunciar por um período mais elevado de tempo. Essa casa dos 80 até 90 dólares, eu acho que é uma faixa bem factível para o preço do petróleo. Essa crise energética ainda, eu acho que vai dar muito pano para a manga. Eu acho que vai dar muita dor de cabeça ainda para analista, para formuladores de políticas públicas, porque não é simples de se resolver. Isso ficou escancarado agora para a Europa no momento de extrema necessidade. Você está chegando no inverno europeu com nível de estoque muito baixo, historicamente, para o período de gás natural. Então, eu acho que isso provoca, sim, um mudo. Os países aí, há uma reflexão sobre esse cenário de transição energética, que não é tão trivial. Não é você simplesmente arbitrar que a partir de agora vai ser só a sua geração renovável e simplesmente isso vai se resolver. Não, não é simples. Você tem aí uma série de questões de infraestrutura, de logística, que não são resolvidas da noite para o dia, de tecnologia também. Então, eu acho que a crise energética vai ser um tema ainda que vai dar muita discussão para a gente nos próximos anos. E aí